O Pirata Olho Só e a Ilha Misteriosa Nesta história, não tem floresta cheia de árvores e bichos de variadas espécies vivendo nela. Esta aventura se passa no mar e ainda mais precisamente em El Barquito de Papel. O barco do Pirata Olho Só e seus ajudantes, Reco Reco e Sacode, ou Sacode e Reco Reco, já que de tão parecidos, nem Olho Só sabe quem é quem. Olho Só se achava o maior pirata de todos os tempos e não se conformava em não ter seu nome estampado em livros ou em blogs da internet, mesmo espalhando por aí que foi ele quem pintou de dourado todos os peixinhos e quem deixou salgada as águas do mar atirando toneladas de sal de seu saleiro. Ele era um pirata bem exagerado. Era isso que ele era e inventava histórias para chamar a atenção e quem sabe ter uma série de TV contando sobre ele. Ah, o que mais preciso fazer para ser reconhecido por aí? Questionou Olho Só, todo inconformado, caminhando em direção à sua tripulação. Tenha paciência, vossa magnitude. Sua hora vai chegar. Aconselhou Reco Reco. Ou foi Sacode? Quem sabe? Paciência? Que me atirem ao mar se eu ficar aqui esperando. Preciso fazer algo já. Tenho uma ideia genial. A vossa maledicência precisa de um papagaio de pirata. Desses que ficam remedando tudo o que houve. Pirata que se preze e carrega um papagaio repetidor para lá e para cá. Um papagaio de pirata. Que ideia excelente eu tive. Vamos agora mesmo para aquela ilha misteriosa cheia de papagaios para escolher um que me agrade. Essa ilha misteriosa guardava um grande segredo que deixava todos os barcos à deriva, sem nenhum pirata a bordo. Sem medo ou receio, olha só, seguiu com seu barco saculejando dias e noites, noites e dias, zigue-zagueando em fortes ondas rumo à misteriosa ilha. E não fazia a mínima ideia da encrenca que estava por vir. Ao se aproximar da ilha, os piratas só avistaram papagaios. Não havia nenhum outro bicho. Tinha papagaio de todas as cores para escolher à vontade. Olho só, desceu do barco e escolheu uma das aves que iria lhe transformar no maior pirata de todos os tempos. E retornou todo confiante e feliz com o papagaio em sua cabeça. Assim que o barco se afastou da ilha, os papagaios ficaram todos barulhentos e agitados, pois já sabiam bem o que ia acontecer. Depois de algumas horas, com seu papagaio sem falar ou repetir uma palavra sequer, Olho só esbravejou. Fala alguma coisa, criatura muda! A ave voou até o alto e começou. O que é que cacá quer? Cacá quer caqui? Que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui? O quê? Como? Exclamou todo confuso, Olho só. E a ave continuou. O sabia? Não sabia? Que? O sábio sabia? Que? O sabia? Não sabia? Asobia? Era um trava-língua atrás do outro. Era só isso que o papagaio falava. E cada vez mais que ouvia os travas-línguas, mais os piratas tinham trimeliques, girando o corpo igual a um pião, desgovernado, atirado ao chão. Rapidamente, se ouviu um forte trovão. E olha só que surpresa! Olho só! E seus ajudantes se transformaram em lindos papagaios coloridos. O que eles não sabiam era que piratas não podiam ouvir nenhum trava-língua. Se isso acontecer, toda a piratice que eles têm os transforma em papagaios coloridos repetidores de trava-língua. Pobres piratas! Só restou ao infeliz trio deixar o barco à deriva e voar até a ilha misteriosa, para se abrigar por lá e ficar à espera de novos piratas desavisados em busca de papagaios, naquela ilha perdida, entre as águas do verdejante mar. E aí E aí Obrigado.